Oi gente, mais um vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é uma pessoa pensa em você, te deseja ainda, vou te falar o primeiro nome, a primeira letra do nome, do signo ou até mesmo do apelido dessa pessoa, tá pessoal? Pensa nessa pessoa, vamos ver, quem é essa pessoa que tem você nos pensamentos, que tem você nos desejos, tá? Quero lembrar a todos que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, então você adapte a sua situação, tá? Aqui no canal também temos consultas completas, temos uma promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo via gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo por ligação de WhatsApp, tá pessoal? Então preste atenção, participe, são poucas vagas diariamente, quem participa gosta bastante E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Uma pessoa pensa em você, uma pessoa está te desejando, eu vou lhe falar quem é e vou falar também a primeira letra do nome, do sobrenome ou até do signo dessa pessoa, tá bom? Opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal da cor roxa Opção número 3 é o cristal da cor verde Opção número 4 é o cristal amarelo, tá pessoal? Dourado, né? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Eu sou o cigano Igor Vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor vermelha Lembrando, a energia da mesa hoje é de Cosme e Damião, tá pessoal? Pra você que gosta dos herês das crianças, deixe o seu nome nos comentários Coloque aí o número 333, escreve a palavra ativar Para que você ative a energia das crianças na sua vida, tá bom? Salve Cosme e Damião Salve todos os herês Vou abrir com oito cartas, então mais um espacozinho aqui Pronto Vou tirar três cartas desse baralho Lembrando que todos os decks são preparados antes da tiragem começar Deixa eu acertar aqui a câmera, mais um pouquinho Pronto Enquanto isso, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, tá? Que é muito importante pro crescimento do canal, a sua participação Quero mandar um alô pro pessoal de São Paulo participando muito do canal Pessoal de Minas Gerais Um, dois Três cartas Vou deixar aqui Ali são os nomes das pessoas, pessoal Bom, vamos lá Pra você que escolheu aqui a opção número 1, cristal vermelho Uma pessoa pensa em você, está te desejando, está sentindo saudade de você E eu vou te falar quem é nesse exato momento Iniciamos aqui com a carta sete de espadas A carta sete de espadas fala pra gente o seguinte Essa pessoa que pensa em você hoje É uma pessoa que tem uma compreensão das coisas Essa pessoa hoje entende, tá? As coisas que você falava pra essa pessoa O que você falou pra essa pessoa É um ser humano que hoje está buscando equilíbrio Para poder ter uma conversa com você, tá? Essa pessoa acredita muito ainda no relacionamento de vocês Pra muitos de vocês é uma pessoa que você já se relacionou Por quê? Porque essa pessoa acredita que o relacionamento de vocês acabou Por causa de terceiras pessoas Por causa de fofoca Por causa que determinadas pessoas se meteram no seu relacionamento E acabou com ele E entende que houve mentira para a separação de vocês Então essa pessoa Pensa muito em você É alguém que você já teve um relacionamento, tá? Quatro de paus Quatro de paus fala pra gente Que esse ser humano que você Que está pensando em você Você ainda acredita Que pode viver com você momentos felizes Essa pessoa acredita ainda Que vocês podem ter alguma coisa Algum tipo de relacionamento ainda Esse ser humano não jogou a toalha Sobre a situação de vocês, tá? Pode estar demorando pra algumas pessoas Porém, essa pessoa acredita que ainda Vai acontecer alguma coisa entre vocês, tá? Essa pessoa acredita ainda Que vocês vão viver uma história Essa pessoa acredita que é o caminho Natural para que isso possa acontecer Eu vejo Essa pessoa acreditando nas possibilidades, tá? E Acreditando nas possibilidades E lutando para que isso aconteça Nos próximos dias aí, tá? Esse ano que se iniciou aí É um ano onde vocês vão conseguir, sim Uma reestrutura na sua vida Uma estabilidade, tá? Porque é o início de um ciclo novo Nos seus caminhos E eu vejo você colhendo esses frutos Tá? Então entenda de uma vez por todas Esse ser humano não vai desistir de você E acredita que está no caminho certo Para alcançar o objetivo Que o objetivo dessa pessoa É ainda ter você Falo para você Uma pessoa mais jovem que você Na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa que está totalmente Longe de você Essa pessoa está vivendo dificuldades As coisas não estão dando certo É uma pessoa que Está sofrendo de uma certa forma Pode ter família Pode estar com quem for Mas não vive o relacionamento Da forma que gostaria de viver Por isso eu posso garantir para vocês Que Essa pessoa vai agir com honestidade Com você E vai sim Tá? Evitar ter algum tipo de transtorno Com você Essa pessoa longe de você Está brigando bastante Essa pessoa longe de você Está vivendo aí momentos Muito difíceis Não estão momentos Legais Essa pessoa vive Hoje apenas por viver Longe de você E eu posso falar com você Que você vai ficar sabendo disso Que está sendo revelado Para você aqui A carta 5 de ouros A carta 5 de ouros Fala para a gente Que essa pessoa está sentindo Sozinha ou sozinha E longe de você Está perdido Ou perdida 8 de copas 8 de copas Fala que essa pessoa Quando Virou as costas para você Se afastou Sentindo o amor Tá? Como eu falei Foi a terceira pessoa Que estragou o momento De vocês aí Mas essa pessoa Tem dificuldade De esquecer Você não consegue esquecer Porque tem amor Tá bom? Falo para você também 7 de ouros Essa pessoa não perdeu a esperança E vai lutar pelo amor de vocês 3 de ouros Logo logo Vocês vão estar juntos Vem sucesso e estabilidade Essa pessoa Essa pessoa Trazendo para você Um recomeço Ou um começo Tá? Para você que está conhecendo alguém Não é alguém Do seu passado Que você teve um relacionamento forte Você que está Você que está conhecendo alguém Essa pessoa já planeja Ter alguma coisa com você Você está nos planos Dessa pessoa Eu vejo aqui Esse ser humano Querendo viver momentos felizes Com você Essa pessoa Vem você Uma oportunidade De ter um equilíbrio De ter um amor Que sempre quis vivenciar E esse ser humano Aqui hoje Acredita muito Nas possibilidades De vocês ficarem juntos Tá? Essa pessoa Acredita que está No caminho certo Para ter alguma coisa Com você Algum tipo de relacionamento Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa Está passando Por um momento Difícil Na vida dele Ou na vida dela Vem você A base Vem você A oportunidade De crescer Tá? Não que essa pessoa Esteja com interesse Nas suas coisas Mas essa pessoa Acredita que o momento É o melhor Para poder Definir a vida dele Ou a vida dela No sentido amoroso E aproveitando O sentimento Que tem por você Essa pessoa Quer sair da tristeza Quer parar De se sentir Sozinho Ou sozinha E por isso Quer vivenciar Esse amor Com você Porque acredita Ainda Na felicidade E a felicidade Dessa pessoa Acredita que estar Ao lado de você Seria uma das felicidades Maiores da vida dela Nesse momento Essa pessoa Não perdeu a esperança Eu vejo Essa pessoa Equilibrando as coisas Para eliminar As dúvidas Que fazem com que Essa pessoa Não dê um passo Para frente Em relação a você Mas eu vejo Sucesso Eu vejo Estabilidade Chegando E esse ser humano Sim Gosta de você Para você Que está conhecendo Uma pessoa Ou já conhece Essa pessoa Vai querer Se envolver Com você Sim Essa pessoa Já está Estudando Esse relacionamento Como seria Como vai ser E como pode ficar E essa pessoa Acredita que você É a pessoa Que ele ou ela Estava esperando Bonito isso aqui Se você quer ativar Essa energia Do que foi falado aqui Coloque três vezes O número três Para a Código Damião Te abençoar Para as crianças Trazerem para você Esse amor Eu vou falar aqui A primeira letra Do nome Do sobrenome Ou até mesmo Do apelido Dessa pessoa Mesmo que não seja O nome da pessoa Que você quer São várias energias Você adapte A sua situação Bom A primeira letra Do nome Sobrenome Ou apelido É com a letra X A segunda É a letra O E a terceira É a letra M Tá Uma dessas letras É do nome Sobrenome Ou até mesmo Do apelido Dessa pessoa Então você adapte A sua situação Mesmo que não seja Uma dessas letras Essa pessoa Está ligada a você Tá bom E coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você ama Nos comentários Para que você Possa participar Da corrente De oração De Cosme Damião É uma corrente Forte É uma corrente Que traz Alegrias Felicidade Amor Tá Principalmente amor Porque sem amor Não somos nada Lembrando a vocês Tá Caso não tenha Combinado com você Você pode assistir Qualquer outra opção E também Aqui no canal Tá Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Tá na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá bom Eu sou o cigano Igor E o baralho cigano Vai revelar pra você Do cristal roxo Agora Sobre uma pessoa Que está pensando em você Não tira você da cabeça Deseja falar com você Está fazendo planos com você Eu vou te falar A primeira letra do nome Sobrenome Ou até do apelido Dessa pessoa Tá bom Pra você que escolheu O cristal roxo Essa pessoa É uma pessoa Que Preste atenção Vou falar Vou falar Primeiro Pra quem está Conhecendo alguém Tá Já conhece Mas nunca teve nada sério Vou falar primeiro Pra vocês Essa pessoa Que você está conhecendo Ou que você sai Você sabe Que essa pessoa É casado Ou casada Tá Mas esse envolvimento Emocional Ainda vai continuar Até o momento Que você Quiser Fazer uma escolha Pra sua vida Ou que essa pessoa Quiser fazer essa escolha Eu vejo Uma conversa Franca Entre vocês Trazendo uma vitória Pra você Ou seja Você vai participar De uma conversa Com essa pessoa E depois dessa conversa Eu vejo você Iniciando um relacionamento Com esse ser humano Aí Essa pessoa Que é casada Ou é casado Ou tem alguém Na vida Tá Eu vejo Essa pessoa Optando por você Depois de uma conversa Que vocês vão ter A carta Dois de ouros O que a carta Dois de ouros Quer dizer pra gente As possibilidades Acontecendo Na sua vida E trazendo a boa sorte Trazendo o equilíbrio No amor Você vai ter Esse equilíbrio Essa pessoa Pensa em fazer isso Porque você está Muito presente Na mente dele E na mente dela Por isso que essa pessoa Está pensando tanto em você Porque essa pessoa Já fez planos Como seria Você ir juntos Novamente Eu vejo Essa pessoa Essa pessoa Você realmente Tem uma amizade Colorida com ela Que pode sim Virar um relacionamento Tá bom Essa pessoa Pensa em iniciar Um relacionamento Com você As de copas Essa pessoa Só tem dúvida Se você vai confiar Nele ou nela Depois que vocês Estiverem juntos Essa amizade Vai para uma nova etapa Tá gente Pra você que está Conhecendo alguém Essa amizade Vai para uma nova etapa Pra você que já conhece Alguém que é casado Ou casado Essa amizade Vai para uma nova etapa Ambas as situações Vocês vão ter Um relacionamento sério Com essa pessoa É fato isso Tá Dois de espadas Fala que Por medo de te perder Essa pessoa Vai equilibrar as coisas Vai tomar algum tipo De decisão Com rapidez Aonde você Vai ser o beneficiado Ou a beneficiada Da decisão Que essa pessoa Vai tomar Aí nos próximos dias Rei de espadas Fala que Vai haver uma grande virada Nessa situação Aí Tá Aonde você Vai dar as cartas Essa pessoa Está encantada Com você Não sei o que Que você fez Mas mexeu demais Com a mente Dessa pessoa Três de copas Três de copas Fala que Logo logo Você vai estar Celebrando Essa situação Pra quem é Triângulo Quateto Sabe que essa pessoa É casada Ou casada Você vai ter Você vai ter Realmente Felicidade Com essa pessoa Vai virar Relacionamento Essa amizade Colorida Esse momento Que você está Vivendo Vai virar Relacionamento Com essa pessoa E não demora Tá gente Aqui Cosmo Damião Diz que isso aqui Vai acontecer Com rapidez Agora Pra você Que já teve Relacionamento Com uma pessoa Esse ser humano Pode estar Casado Ou casada Com alguém Não vive Uma boa Situação Pensa em você Tá Essa pessoa Acredita Que a história De vocês Não acabou Essa pessoa Está cheia De dúvidas Se você Ainda gosta Dele Ou gosta Dela E essa pessoa Sabe Que pra ter Você tem Que fazer Algum tipo De escolhas Vejo vocês Conversando E depois Dessa conversa Vocês Iniciando Ou reiniciando Um relacionamento Aonde a carta Dez de copas Representa o final Feliz do amor Felicidade Plenitude Alegrias Reencontro Essa pessoa Do seu passado Você vai Reencontrar Essa pessoa E vocês vão Sim ainda Ficar juntos Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo uma segunda Chance com você E você dando Essa oportunidade E vivenciando Esse amor Com essa Pessoa Eu vejo Você curando Seu coração Das mágoas Das decepções E você Perdoando Essa pessoa E vocês Iniciando Um relacionamento Mais equilibrado Um relacionamento Onde você Não é escravo Nem escrava Dos sentimentos Do outro Tá Eu vejo Você se equilibrando Eu vejo Você com a mente Melhor E por isso Essa grande Virada acontecendo E você Você tendo A felicidade Que você Tanto queria Parabéns Você vai Receber Essa comunicação E logo Logo Você vai Estar feliz Vem Encontro Com essa Pessoa Que você Gosta Nos próximos Dias A espiritualidade A espiritualidade Através Dos heres Estão Trazendo Isso Pra você Se você Aceita O que foi Falado Coloque Três Vezes O número Três E a palavra Ativar Nos comentários Eu vou Revelar Aqui as Iniciais Tá Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando Mesmo Que o nome Sobrenome O apelido Não esteja Aqui São várias Energias Não tem como Tirar pra Todos Né gente Mas adapte A sua Situação Cada caso É um caso Eu vou Tirar A carta Cinco Sete E três Um Dois Três Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tirei As iniciais Da pessoa Que pensa Em você Gosta De você Deseja Deseja Ter você A primeira Letra É a letra G A segunda Letra É a letra X E a terceira Letra É a letra Q Nome Sobrenome Ou apelido Tá pessoal Essas são As iniciais Da pessoa Que ainda Gosta De você Que pensa Em você E deseja Você Mesmo Que as iniciais Da pessoa Que você Gosta Não esteja Aqui Não quer dizer Que essa tiragem Não seja Pra você Tá Eu sou Cigano Igor Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E se inscreva No canal Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Tá na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda Sábado Tá pessoal Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De magia Feitiço Tudo isso Aqui no nosso canal Tá bom Deixa eu beber meu café Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu O cristal Da cor verde Salve Cosme Damião Salve Zerês Pra você Que escolheu O cristal verde Tem uma pessoa Que tá pensando Em você Não para De falar O seu nome Está te desejando Ainda E está pensando Demais em você Vou revelar O nome Sobrenome A primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Vamos lá Gente O baralho cigano Revela pra você O seguinte Quatro de espadas Quatro de espadas Fala que Essa pessoa Que está pensando Em você No momento É uma pessoa Que está sentindo Sozinho Ou sozinha Essa pessoa Está sofrendo Tá É uma pessoa Que hoje Quando pensa Em você Acredita Ainda Que vai Ter felicidade Ao seu lado Essa pessoa Está muito Confiante Que está Vindo um período Favorável Pra vocês Se você Você que está Solteira Ou solteiro Está vendo Esse vídeo Aqui fala Que você Vai viver Um amor Sólido Com essa Pessoa Ainda Tá Gente Isso é Fato Seis de Ouros Essa pessoa Que está Pensando em você Te desejando Tem muita Atração física Em você Tem desejos E vontades De te ver E a química De vocês Era muito Grande Então Pra maioria Das pessoas Você já Conhece Essa pessoa É uma pessoa Que não Demonstrava Sentimentos Tá Mas hoje Essa pessoa Está diferente Hoje Essa pessoa Vibra Uma energia Diferente Essa pessoa Quando pensa Em você Hoje Essa pessoa Pensa com Arrependimento De ter Não ter Aproveitado A oportunidade Que você Deu Ou não ter Te dado Valor No momento Que vocês Estavam juntos Alguém Que você Já conhece Aqui Fala Que essa Pessoa Hoje Hoje O desejo Dela De viver Uma aliança Com você De viver Um relacionamento Tem muito Desejo Sexual Tem muita Química Tem muita Vontade De te ver E essa Pessoa Está Chamando Sim Você Essa pessoa Está fazendo Algum tipo De Conversa Espiritual Falando Seu nome Sim Com frequência Desejando Estar com você Essa pessoa Que querendo Ou não Te puxa Por isso Que você Pensa Demais Nesse Ser humano Essa pessoa Vai tomar Coragem De te mandar Uma mensagem Inesperada Para algumas Pessoas E para Outras Pessoas Essa pessoa Vai fazer Com clareza Vai fazer Sabendo O que está Fazendo O importante Aqui Que vem Novidade Para essa Pessoa E muitas De vocês Vão receber Uma declaração Desse ser humano Nos próximos dias Haverá Uma movimentação Na sua vida Amorosa Essa pessoa Vai querer Criar Uma oportunidade Nova Para vocês Para muitos De vocês Esse ser humano É mais novo Que você Na idade Ou no pensamento Mas é uma pessoa Que vai demonstrar Para você Todo o desejo Que ainda tem Por você E vai te fazer Um convite Para vocês Saírem Muitos de vocês Podem estar Conhecendo uma pessoa Que essa pessoa Pode ter conhecido Alguém Que essa pessoa Se arrependeu Para outros É ex-amor Mesmo Não é uma pessoa Nova É uma pessoa Do seu passado Já É uma pessoa Que você Conhece Que está Te desejando E esse ser humano Perdeu uma oportunidade De estar com você Ou perdeu a oportunidade De ter promulgado O casamento Noivado De vocês Mas o importante É que essa pessoa Que está vibrando Uma energia De amor De desejo Por você E os herês Trouxeram Esse recado Para você Aqui E agora Eu vou revelar Para você As iniciais Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Para você Ativar Essa energia Coloque Três vezes O número Três Nos comentários E a palavra Ativar Faça isso Com fé Cosme Damião Vai te ajudar Eu tenho certeza Os herês Adoram Adoram Ajudar No amor Tá gente Vamos ver Herê É criança Criança É alegria Pessoal Felicidade Quando a gente Pede Com fé Pede Com amor A gente Tem Entendeu Cristal Da cor Verde Vamos ver Aqui As iniciais Dessa Pessoa Bom Mesmo Que a Inicial Da pessoa Não esteja Aqui São várias Energias Você adapte A sua Situação Primeira Letra É a letra K Tá pessoal Nome Sobrenome O apelido Segunda Letra É a letra L E a terceira Letra É a letra T Nome Sobrenome O apelido Da pessoa Que está Pensando em você Está te desejando Está te querendo Tá bom Coloque Coloque seu nome E desfazendo E desfazendo Desfazendo Qualquer Tipo De trabalho Espiritual Opção Do cristal Dourado A opção Que eu escolhi Alguém Está pensando Muito em você Está desejando Você Está Chamando Você Vamos Descobrir Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Quem é Essa pessoa Traz para cá Sua energia Mentaliza Essa pessoa Mentaliza Quem você Acha Que seja Bom Para você Que escolheu A opção Número 4 Começamos Com o 5 de paus O 5 de paus Fala que É uma pessoa Tá Que no momento No momento Posso garantir Para você Que foi uma pessoa Que você brigou Com essa pessoa É uma pessoa Que Você brigou Essa pessoa Se afastou De você Você se afastou De essa pessoa Essa pessoa Hoje Se encontra Arrependido Ou arrependida Essa pessoa Acredita ainda Que vai realizar O desejo Dele ou dela Que é estar Com você Essa pessoa Espera Ter uma notícia Favorável E retribuiu O amor Que você sente Ou seja Essa pessoa Sabe Que você Ama Ele Ou ama Ela Ainda Essa pessoa Acredita Que você tem Algum sentimento Por ele Ou por ela E quer retribuir Esses sentimentos E essa pessoa Hoje Pensa em você De uma forma Diferente Com um certo Arrependimento De ter brigado Com você O As de Ouros Fala Que vocês Vão iniciar Um relacionamento Você Essa pessoa Relacionamento Sério Muito positivo Eu vejo Sucesso Para que vocês Possam Estar juntos Algo novo Vai acontecer Entre vocês Porque essa pessoa Vai criar Possibilidade Para que isso Aconteça Sete de Paus Sete de Paus Fala para a gente Que essa pessoa Está tomando coragem Essa pessoa Hoje está mais forte Está mais determinado Ou determinada A te surpreender Então nos próximos dias Você vai ter sim Tá Uma notícia boa Dessa pessoa Que está aqui Falo para você Na carta Na carta Rei de Ouros Esse ser humano Vai te trazer Uma estabilidade Vai te trazer Uma harmonia Para a sua vida amorosa Essa pessoa Vai demonstrar Sentimentos Por você Essa pessoa Vai te trazer Boas notícias Sua vida amorosa Vai andar Ao lado dessa pessoa A carta Quatro de Ouros Fala para a gente O que pessoal A carta Quatro de Ouros Está falando Para você Que esse ser humano Que você gosta Também gosta De você Essa pessoa Tem um apego A você Não te esquece De jeito nenhum E Essa pessoa Procurou entender Alguma coisa Que você pode ter falado De um ponto De vista Diferente Na hora Na hora Essa pessoa Não aceitou Mas depois Essa pessoa Parou para refletir E começou a entender Ela viu a situação Com um ponto de vista De outra forma Ela ou ele E por isso Essa pessoa Vai agir Eu vejo Eu vejo Voltar a falar Voltar a falar Com essa pessoa Voltar a se ver Para quem Já teve Alguma coisa Voltar a ter Alguma coisa Você vai ter Um recomeço Com essa pessoa Onde você vai Alcançar O objetivo Tão desejado Quer ter Essa pessoa Ao seu lado Para quem Nunca teve Para quem Já teve Ou para quem Está querendo ter Essa pessoa Vai ser sua Ou vai ser seu Ainda É o que Cosme Namião Manda te dizer Vamos ver as iniciais Do nome E sobrenome Dessa pessoa Eu escolhi Essa opção Também Vamos tirar As três cartas Aqui Para ver O nome E sobrenome Dessa pessoa A letra Do nome E sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando pessoal Que não tem como Tirar a letra De todos Então você adapte A sua situação Mas essa tiragem Foi para você Você vai sentir isso Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Eu vou tirar a carta Opa As cartas estão pulando Eu vou tirar a carta Quatro Vou tirar a carta Seis E a carta Oito Tá pessoal Nome Sobrenome E o apelido Dessa pessoa Que gosta de você Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Acabei tirando o nome Bom A primeira letra Da pessoa É a letra P Do nome Sobrenome E o apelido Segunda letra É a letra E Do nome Sobrenome E o apelido E a quarta letra É a letra J Tá pessoal Então você adapte A sua situação Nome Sobrenome Ou apelido Da pessoa Que você gosta Da pessoa Que tem amor Por você Vou tirar mais uma carta Que estão pedindo Aqui Vou aceitar E vou tirar É a letra H Um beijo Para todos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E deixe seu like